Como fazer a missão a limpeza e o roubo aqui em Dead Island 2? Então já manda aquele curtir se não é inscrito se inscreve e vamos lá galera é o seguinte para você começar essa missão você tem que vir aqui no mapa de Beverly Hills saindo daqui galera vocês vão ter que vir aqui nessa localização e vocês vão achar um baú que está aqui nessa piscina que eu tô mostrando aí aqui vocês vão encontrar um bilhete acima desse baú e daqui galera vocês vão seguir para essa outra piscina aqui que vocês vão pegar mais um item para dar sequência nessa quest aí da limpeza e o roubo vocês vão pegar aqui o telefone do Dave pegando esse telefone vocês vão vir para essa outra piscina vocês vão localizar aqui em cima aqui desta caixa o bilhete para o Michael e o próximo local a gente vai vir aqui para esta casa mais uma piscina a gente vai pegar agora aqui o telefone do Obi bem nesse corpo aqui você vai encontrar o telefone do Obi daqui galera a gente vai seguir agora para Bel Air e a gente vai vir exatamente nessa localização aonde a gente vai encontrar então aqui o Obi tá vou dar uma cortada aqui enquanto eu derroto ele porque vai encher de inimigo aqui então vocês matando aqui o Obi vocês vão ver que ele vai dropar aí para vocês a chave daquele cofre tá daqui a gente vai voltar lá então para Beverly Hills e a gente vai vir aqui exatamente nessa piscina vai estar marcado no mapa arma de honra é só vir aqui inspecionar as coisas do Obi e a gente vai obter então uma espada com dano elétrico muito interessante muito boa para você poder usar ao longo do seu jogo tá bom galera se gostou manda aqui curtir se não é inscrito se inscreva muito obrigado por tudo fique com Deus valeu e até mais